Então a Disney tá fazendo muito dinheiro reciclando as suas próprias animações em filmes de live action e esse remake da Bela e a Fera promete ser a maior máquina de dinheiro até agora. Então eu acho que vale a pena a gente parar pra conversar um pouquinho sobre. A primeira coisa, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou grande fã da Disney, das animações da Disney. Não só num sentido de nostalgia e de infância, mas também num negócio que eu acho que eu passo muito mais tempo refletindo sobre animações da Disney do que você imaginaria. E a Bela e a Fera eu acho que fica bem alto na lista com uma das melhores animações deles. Não só porque foi a primeira sendo indicada ao Oscar de melhor filme e tudo mais, mas acho que 26 anos depois, eu acho que ela ainda se sustenta muito bem. Ai, mas o Bela e a Fera é sobre síndrome de Estocolmo e isofilia. Quê? Eles falaram alguma coisa? Quê? Mas então, o remake em live action com a Emma Watson, o que eu achei? É, eu acho que um grande problema desse filme é que ele simplesmente não tem propósito pra existir. Quero dizer, o propósito é óbvio, grana, mas o que eu quero dizer é que tem um milhão de versões e reimaginações da Bela e a Fera no cinema. A própria animação da Disney pegava vários toques do filme dos anos 50 do Jean Cocteau, que eu acho que é uma das versões mais aclamadas de todos os tempos. Se você quer saber de onde veio a ideia do Gaston, um personagem que é tipo um vilão humano que serve como antítese pra Fera, veio daí. Então, cada versão meio que tem que ser um olhar diferente, interessante e único em relação ao conto de fadas original. Então, cada um tenta conquistar o público de uma forma diferente. Mas esse filme aí é muito claro que ele quer conquistar um público basicamente em cima de nostalgia. Então, ele vive unicamente como um escravo do original da animação, sem nenhuma vontade de se separar dele ou sair da sombra dele. Até, por exemplo, o remake da Cinderela, que a Disney fez há alguns anos, se inspirou na animação da Disney, mas ainda basicamente fez o seu próprio negócio. Mas com esse filme, é impossível não ficar comparando sempre em relação à animação, porque é exatamente isso que eles querem, mas também acaba sendo impossível não perceber que a animação fez basicamente tudo melhor. Porque não ajuda que, no geral, eu achei que a execução do filme é bem medíocre. O que eu posso dizer de bom é que o design de produção tá excelente. É, questão de cenário, figurino, essas coisas. Especialmente, é, reinventando coisas que, por natureza, fazem muito mais sentido em animação. Como, por exemplo, Servas de Mobília Falante. Mas a direção, marcação, blocking e edição, eu achei que estão meio ruins. E eu meio que gosto do Bill Condon como diretor. Ele já fez bons filmes, mas ele também fez as suas cagadas. E esse filme não é um dos seus melhores momentos. Mas aí você tem que comparar sequências musicais que, anteriormente, tinham toda essa vantagem de ter essa energia ininterrupta da animação, que pode ser perfeitamente controlada pelo animador, em uma animação de alto nível da Disney. E agora elas são transferidas pra live action de uma forma meio estranha, meio esquisita, com pouca energia. Eu vi muita gente reclamando de autotunes nas músicas. E eu acredito nisso, só que eu geralmente sou péssimo pra pegar essas coisas. de primeira, pelo menos. Existem algumas músicas novas que foram incorporadas ao filme, que, se eu não me engano, eu acho que elas eram originalmente parte dos primeiros jascunhos da animação, mas agora elas foram cortadas e agora foram reincorporadas no filme. Elas são ok, talvez porque a maioria delas foi cortada. Tem uma envolvendo fera no final do segundo ato do filme. Literalmente, é muito aquele tipo de música que encerra o segundo ato. que eu achei decente, eu gostei. Mas, no geral, você vai realmente estar mais comparando as músicas que foram feitas no passado e estão sendo refeitas agora. Você vai ficar comparando bastante as duas. Tem algumas mudanças que foram feitas em relação ao original. Uma que particularmente me incomoda é que, na animação, o fera foi transformado de príncipe pra fera quando... Provavelmente quando ele era uma criança, é o que dá a entender o filme. E ele tá sendo fera a maior parte da vida dele há anos e anos e anos. Nesse filme, o fera é transformado em fera quando ele já é adulto. E parece que nem de longe tanto tempo passou assim. Inclusive, eles tiveram que... É, um grande desespero em explicar algumas coisas do original. Tipo, eles dão muita ênfase que nessa versão, a tal feiticeira, os filhos da puta que fez isso, apagou as memórias de todo mundo na Terra pra se esquecer do castelo. Isso explicaria por que ninguém se lembra do castelo na animação original. No geral, eu acho que isso levanta mais perguntas do que responde, mas tudo bem. Mas o ponto que eu quero chegar é que esse negócio de transformar do príncipe virar a fera quando ele já é um adulto, eu acho que fere muito o personagem. Isso influencia muito a caracterização dele, que nesse filme, sabe, ele já fala tudo sobre... Ele é todo meio educado, meio aristocrata e... Sabe, conhece literatura, é super deletrado, encontra na animação e não sabia nem ler. E o importante disso é que isso torna ele menos numa fera que precisa aprender a recuperar a humanidade, e mais num aristocrata meio babaca, snob, com a aparência de fera. Agora ele é super letrado, inclusive fica julgando o gosto da Bela em livros. Ele fica tipo... Essa cena foi bem ridícula. E aí eles ainda tentam trazer cenas do original que nesse contexto não fazem mais sentido. É porque no original, o fera era super animal, ele andava de quatro, essas coisas. Ele é meio que uma fera, ele meio que perdeu a humanidade. Então, por exemplo, tem a cena que a Bela está tentando ajudar ele a se ajustar e eles estão jantando juntos e o fera começa a comer tipo... Sem talheres, dessa forma animalesca. E eles tentam trazer essa cena exatamente igual pra esse remake, live action. Mas isso não faz mais sentido, esse tipo de cena. Uma vez que o fera, como eu falei, ele mantém muito da humanidade, ele basicamente é um aristocrata, snob em corpo de fera, essa cena não faz mais sentido. Eles só estão trazendo isso aqui porque é uma cena do original. E aí eles também tentam justificar mais o comportamento dele no filme, dando mais backstory pra ele e alguns motivos freudianos. Então, por exemplo, agora justificam que ele é um babaca porque ele tem um monte de daddy issues no passado. A mãe dele morreu e o pai dele era babaca. Então ele ficou babaca igual ao pai. E eu acho que alguns podem pegar isso como sendo um fator de tridimensionalidade maior pro personagem, mas pra mim eu acho isso um negócio tão manjado de roteiro e que sinceramente fica jogado no filme e eu acho que não faria falta nenhuma se não estivesse lá. E tem também umas cenas muito estranhas que eles adicionaram no filme. Uma que eu acho que se destaca. Uma cena que a Bela chega com o fera e basicamente ele puxa um negócio que ele tem. Esse negócio é só introduzido nessa cena e depois nunca mais volta que é um negócio que basicamente permite você se teletransportar. E a Bela usa isso pra eles se teletransportarem pra Paris pro lugar tipo Moinho que era onde a mãe e o pai da Bela moravam. E é toda uma cena meio estranha que eles tratam como se fosse um plot twist que, uau, grande revelação a mãe da Bela morreu de peste. Ok. Obrigado pela informação. Eu imaginava que ela teria morrido de alguma forma que todo mundo morria nessa época. Eu não entendo porque esse é um grande momento dramático que serve como uma catarse entre a relação entre os dois personagens. Por que essa cena tá no filme? Essa cena é muito estranha. Não ficou nem muito claro eu tive a impressão a princípio que esse negócio não de fato teletransporta as pessoas só cria uma imagem mental de como seria esse lugar no mundo mas aí a Bela pega um negócio desse lugar e mostra pro pai dela depois. Então não! Eles literalmente se teletransportaram. Tem um negócio de teletransporte nesse filme da Bela e a Fera que aparece é introduzido do nada é usado do nada e depois nunca mais é mencionado de novo. É um elemento muito estranho de roteiro que tá muito jogado e que no geral eu não vejo qual o propósito dele na trama. A única coisa que eu posso falar da animação original é que às vezes eu acho que poderia respirar um pouco mais e levar os acontecimentos com um pouco de mais calma mas é porque é aquele negócio da animação nos anos 90 que no geral a animação e a Disney eu acho que tinha uma política que se o filme passasse de 90 minutos era alguma coisa absurda então o filme tinha que ser curto mas praticamente tudo que eu vejo sendo adicionado a esse filme parece como filler. O elenco do filme no geral manda bem eu gostei pra caramba do Kevin Kline como o pai da Bela não sei porquê ele tá bem cativante e só depois no final do filme que você vai descobrir que uau, que surpresa a mobília era interpretada pelo Evan McGregor e o Ian McKellen não tinha a menor ideia eles estão espaçando a maior parte do filme fazendo motion capture e fazendo um sotaque francês esquisito mas eu gostei deles o Luke Evans que é um cara que eu gostei de absolutamente nada que ele fez no cinema até agora eu gostei dele no papel do Gaston que é um um dos vilões mais interessantes da Disney tá que pra mim a escalação perfeita desse personagem seria voltar uns 10 anos no passado e trazer o Bruce Campbell pra fazer o Gaston que seria absolutamente perfeito mas enfim eu gostei dele e ele tá ele tá decente no filme ele não arrume o personagem mas aí tem um ponto fraco no elenco que eu realmente não esperava e definitivamente é o ponto fraco do filme é a Emma Watson como a Bella eu gosto da Emma Watson quando anunciaram ela no filme eu fiquei tranquilo eu achei que ela ia mandar bem mas ela tá chocantemente mal nesse filme ela basicamente passa o filme inteiro meio que fazendo umas caretas tipo hum eu e ela tá dura na marcação dela ela parece que não sabe ela tá muito rígida ela tá com um pouco charme e soferem muito a química dela com a fera e não tem que me escapar pra outra forma ela tá ruim nesse filme e eu realmente não esperava por isso eu gosto da Emma Watson mas ela é claramente o ponto fraco do elenco e considerando que ela é a protagonista do filme isso não é um papel que você pode se dar ao luxo de ser o ponto fraco do filme aliás você criou muito escândalo em cima desse filme por conta dele ter teoricamente o primeiro personagem gay num filme da Disney que seria o LeFou que é o o Minion do Gaston de todos os personagens que você mal lembra que existem e de fato está no filme e não foi muito motivo pra tanta conversa não foi nem motivo pra todo esse escândalo de repercussão negativa por parte de cinemas homofóbicos nem de tanta revolução assim que o Bill Condon falou nas entrevistas o jeito que eles fazem isso é que o personagem do LeFou que é o é basicamente o Aspone do Gaston ele ele está no filme meio como se fosse coded gay sabe sabe quando você tem aqueles filmes lá antigos dos anos 50 por aí e o o jeito que eles tinham pra incorporar personagens gays é que eles não falavam nem explicitavam que eles eram gays mas eles tinham que deixar isso subentendido através de gestuais ou insinuações coisas assim é basicamente o personagem do LeFou é feito dessa forma no filme talvez um pouquinho mais claro tem uma cena no final que fica que meio que joga pra cima mas assim nunca é dito explicitamente que ele é gay só é bem claro pra todo mundo que está assistindo o que ele é e o lance dele é basicamente que ele é apaixonado pelo Gaston e o Gaston não percebe e aí ele tem meio que essa atitude meio de diva às vezes tipo quando as mulheres da cidade começam a ficar dando em cima do Gaston ou suspirando por ele ele fica tipo desiste senhoras nunca vai rolar essas coisas assim aí basicamente o que eles fazem é meio que criar uma subtrama no filme envolvendo ele e como ele vai superar a crush dele pelo Gaston percebendo que ele é um cuzão inclusive o jeito que eles fazem esse clima que essa história é muito estranho porque é uma cena lá no final que não faz muito sentido do Gaston meio que abandonando ele ele ficando de coração partido e tranquilo com isso mas continua sendo meio que uma subtrama que não tem muito a ver com o resto do filme ela não se conecta muito tematicamente com o resto das coisas é uma coisa meio que está meio jogada e acaba sendo também mais um filler do filme o filme meio que está tentando ser meio que essa versão atualizada e cheia de consciência social da Bela e a Fera então vamos pegar uns personagens e fazer dele gay mas não um personagem muito importante o Minion do Gaston é ok vamos escalar vários atores negros nesse filme que se passa na França no século XVIII mas em papéis insignificantes papéis que ficam meio que no fundo que são basicamente mini, 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 mini coadjuvantes ou então eles passam uma parte do filme com mobília e você nem vai saber não é nem o caso por exemplo de filmes do Kenneth Branagh tipo esses filmes do Shakespeare dele que ele coloca vários atores negros e sabe que não fariam sentido de acordo com o contexto do filme mas realmente parece sincero quando ele decide que não vai se importar com etnia na escalação dos personagens deles aqui nesse caso da Disney tudo soa meio falso e superficial meio que a versão corporativista da inclusão então tudo parece meio artificial e inclusão é um negócio importantíssimo não me leve a mal mas aqui tudo foi decidido por comitê de acordo com o que seria mais vendável para o filme o que é bastante coerente com o resto do filme tudo é um filme muito decidido por estúdio tentando capitalizar em cima de nostalgia que é uma coisa imensa nesse momento é uma fonte de renda gigantesca e tem muita pouca inspiração nele então caso não tenha ficado claro eu não gostei muito desse filme qualquer coisa para mim eu acho que vale muito mais a pena você simplesmente rever a animação ele vai ativar a sua cota de dopamina para todo mundo que tem essa conexão nostálgica com a animação original mas no momento que você tenta trazer um escrutínio maior analisando ele ele claramente não se sustenta e claramente não tem muito mais a oferecer além de valores de produção muito caros e muita nostalgia de coisas melhores que foram feitas no passado e eu entrei no cinema esperando que eu fosse achar que o filme fosse ser ok eu duvidava que eu ia amar o filme mas eu achei que ele ia ser ok ia dar para levar mas eu realmente não gostei do filme o fato é esse eu não gostei pelo menos serviu como uma boa desculpa para eu falar sobre filmes da Disney aqui no canal que é uma coisa que eu nunca realmente falei muito antes então é uma tangente completamente diferente eu pensei por um bom tempo em criar uma em fazer uma série de vídeos no canal falando sobre filmes da Disney mas seria uma coisa onde eu pegaria alguns vários filmes dos anos 90 da Disney e compararia com os filmes que inspiraram eles lá nos anos 40 ou 50 e para trás esses filmes da era de ouro de Hollywood que inspiraram os filmes da Disney dos anos 90 então seria uma coisa tipo comparar A Bela e a Fera com essa versão que eu falei do Jean Cocteau dos anos 50 a versão francesa o Corcuna de Notre Dame com a versão da RKO dos anos 30 o Aladdin com o Ladrão de Bagdá a versão lá dos anos 40 colorida e Hércules com o Superman do Christopher Reeve sério é uma ideia que eu sempre tive vontade de fazer mas eu nunca soube se atrairia público o suficiente ou não mas enfim pessoal é só isso que eu tenho a dizer é isso que eu tenho a dizer o filme eu não curti mas eu acho que pelo menos ele é melhor que Malévola que eu achei uma merda mas entre esses remakes aí da Disney em live action o único que eu acho que foi realmente um sucesso que foi realmente bem bom foi o Mogli de resto eu acho que eu não sei se essa nova tendência da Disney se sustenta em termos de qualidade eu sei que tá fazendo dinheiro pra caralho mas eu acho que já tá ficando velho muito cedo e eu já tô começando a ficar com muito medo desse remake em live action do Rei Leão então é isso o que vocês esperam desse filme se vocês já assistiram o que vocês acharam vocês podem comentar aqui embaixo e eu vejo vocês depois pessoal curtam o vídeo inscrevam-se no canal e eu vejo vocês mais tarde e até mais